Seis ex-chefes de Estado e de governo europeus fizeram apelo para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa participar das próximas eleições. O governo brasileiro rejeitou o pedido que classificou de arrogante e anacrônico. Em um comunicado, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, afirma que recebeu com incredulidade o apelo. Ele disse ainda que os europeus arrogam-se o direito de dar lições sobre o funcionamento do sistema judiciário brasileiro. Nunes ressalta que a legislação do Brasil exclui das disputas eleitorais pessoas condenadas em segunda instância. O apelo foi assinado pelo ex-presidente francês François Hollande, o ex-primeiro-ministro socialista belga Hélio de Rupo, os ex-presidentes do Conselho Italiano Social-Democratas, Máximo Dalema, Henrico Letta e Máximo Prodi, e pelo ex-chefe de governo espanhol, José Luiz Rodrigues Zapatero. Os líderes afirmaram que a prisão de Lula foi precipitada e destacaram que ele foi um incansável artífice da redução das desigualdades no Brasil. Eles pediram que o petista participe livremente das eleições presidenciais de outubro. Mesmo estando preso, Lula é o favorito nas pesquisas. O Partido dos Trabalhadores mantém a candidatura dele, que será analisada em agosto pela Justiça Eleitoral.